Fala galera, Vick na área, beleza? Hoje vou trazer para vocês o meu primeiro computador um 286 Turbo e os principais jogos e programas instalados nele então vem comigo que esse vídeo está nostálgico deu um trabalho para fazer o computador funcionar, viu galera? a controladora do HD não estava funcionando mas com paciência e uma limpeza ele voltou a funcionar e esse teclado, hein? com o mouse acoplado o teclado é mecânico, galera eu não sei porque esse tipo de mouse não pegou eu sei que ainda existe esse mouse de esfera mas ficou de nicho não vejo muito no mercado e é muito bom de usar enfim antes de continuar você sabia que apenas 5% da população brasileira fala inglês? não está na hora então de você aprender inglês de forma rápida e prática com um investimento muito pequeno vou deixar o link na descrição para você conhecer a WiseUp Online começando então com a configuração da super máquina, galera é um processador Intel 286 de 16 MHz é 16 MHz, galera 1 MB de RAM não é 1 GB não 1 MB de RAM 40 MB de HD e uma placa de vídeo com 512 KB de memória de vídeo, galera está carregando o DOS ele vem com uma interface esse exe menu para facilitar o acesso a programas ele funciona em cima do DOS, né? para facilitar o acesso a jogos e programas a gente dá o Enter aqui olha a galera que temos aqui os programas vamos começar mostrando então o que, o que, o que Flight Simulator, galera vamos rodar aqui, vamos ver question nossa, galera olha isso eu vou rodar o Flight Simulator agora no emulador porque se eu filmar assim vai ficar bem ruim para vocês verem e o teclado também no computador está bem está bem ruimzinho tem tecla que não está funcionando direito vai ficar meio complicado mostrar beleza? bom, galera estou de volta rodando agora no emulador Flight Simulator nossa, galera que boas lembranças desse Flight Simulator primeira vez que eu vi primeira vez que eu joguei o Flight Simulator eu tenho uns 10 anos e minha cabeça explodiu nossa, que legal então, vocês já viram aqui você tem várias câmeras aqui acho que é da torre aqui é externa aqui é do cockpit o painel sempre continua painel 2D mas vamos lá vou acelerar aqui, estou com o Cessna isso é o Cessna acelerar flaps 1 vamos ver a física 40 nós 50 nós 60 nós vamos subir decolar opa decolado vamos ver outra câmera recolher o trem de pouso opa sumiu não tem animação essa câmera de ação que chique top o som do computador o som do computador mesmo é um pouquinho melhor galera esse som aqui é meio do emulador é um pouquinho bichadinho vou falar pra você que a física não é tão ruim assim é o que a gente tinha de melhor na época né galera lembrar que é um computador 286 uns 30 anos atrás né tentar pousar de novo esse aeroporto galera esse cenário aqui é de Chicago tá a gente decolou do aeroporto de Manxfield esse aeroporto infelizmente não existe mais era uma concessão da prefeitura e a prefeitura abaixei o trem de pouso e a prefeitura ela não renovou ela achou melhor fazer um parque mas assim ficou um impasse anos anos a galera lá do aeroporto não queria perder né porque é maravilhoso né essa região aqui os grandes lagos e eles não queriam perder depois de muitos anos de briga na justiça tal eles acabaram perdendo e a prefeitura transformou num parque cara que nostalgia será que eu vou conseguir pousar eu tô colocando um teclado hein galera vamos ver vamos ver você repara que tem ali opa já tô alinhando com a pista não tô tão ruim assim não repara que ele tem aqui o horizonte artificial o marco marcação da velocidade altitude a velocidade vertical né ele tem também até que simulando aqui um a parte de navegação né nave 1 nave 2 comunicação flaps 2 você viu que ele dá um tranco quando você põe o flap galera que nostalgia eu lembro onde ficava esse computador na casa dos meus pais não vou conseguir pousar hein será 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 e sim o pesado flaps full oh estolei 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 mas eu tô aqui pousei 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 iiii deu pau aqui não que eu tava com o profundor muito pra cima e tava ainda subindo agora eu vou mostrar uma coisa que não existe nem no flight monitor 2020 hein galera ó aqui ó ó modo menu aqui modo é aqui não será que é aqui tem aqui ó instant replay ó instant replay eu vou ver aqui quantos segundos tem disponível 49 segundos por 40 por 49 tudo e vamos lá ó por de fora ó aí dona microsoft e a sobo flight simulator 3.0 tem o replay no 2020 até agora um ano depois do lançamento não chegou ainda que vergonha hein ó que legal galera replayzinho aqui ó flight simulator 3.0 olha o catrapa olha o catrapa aí ó ó estolou mas tava no solo né nossa galera que saudades voltar aqui ó zerar de novo ele tá no replay ainda né acho que ele precisa terminar aqui ó então vai voltar aqui agora tem outra aeronave também galera ó esse menu aqui tem a análise do voo acho que ele traz um gráfico deixa eu ver aqui ó é ele traz lembra que ele traz um gráfico ele tem instrução de voo ó lá o logbook um demo que ele traz um uns voos aí mostrando mas aqui ó quero mostrar pra vocês os aviões eu tava com o Cessna Skylane ele tem um Learjet 25 quer ver? aí ó painel é o mesmo né painel mesmo não muda nada mas ó ah aqui ó Learjet guys nossa olha gostei dessa câmera de ação né que ela vê se aproximando que também não tem no Flight Simulator hein aí ó gostei dessa câmera aqui de ação hein galera fala aí deveria vir também o Flight Simulator 2020 não? vamos ver agora barulho ou som é o mesmo vamos ver flaps um ô agora acelera mais rápido também hein galera ó 180 80 nossa agora foi ele dá um tranco né pra subir recolher o treinfo de velocidade aí ó ó ó será que eu consigo pousar? ele é mais difícil galera muito rápido ele é muito arisco ainda mais no teclado aqui vou tentar agora já vou terminar a velocidade ele é rápido olha o louco abaixou muito água gostado hein ó apesar apesar a física não é tão ruim assim viu galera ó flaps 2 a gente vai estolar hein eu também tô subindo né pode abaixar gears down cadê a cabeceira da pista cadê a cabeceira da pista nossa eu tô caindo muito nossa tô bem afastado estolou 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 é bem difícil é ó consegui me recuperei me recuperei flex full ele vem muito rápido ó caramba galera muito rápido a pista não vou pousar brakes 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 vamos ver o replay vamos ver o replay pouzei guys pouzei vamos lá replay constante replay vamos pôr aqui 30 segundos agora 30 segundos ó lá dá pra dar o zoom também aqui ó no replay tá vendo faz falta o flash simulator 2020 hein galera fala aí ó lá não foi tão ruim não não foi tão ruim não ó ainda pôzei na pista hein e tem outro avião agora que é o sop with camel vamos lá vamos acabar o replay acho isso aqui ó ele é tipo um biplano acho que na segunda guerra mundial primeira guerra mundial não sei ó legalzinho ele vem com essa mira aqui agora outra coisa que eu queria mostrar pra vocês galera que não tem no flight simulator 2020 eu consigo colocar uma segunda câmera nessa visão tipo um picture in picture eu venho aqui ó em view dois ó janela secundária ó lá que legal ó tá vendo agora eu tô com uma janela secundária externa da aeronave ó controlo o zoom também ó então eu estou dentro da aeronave mas ele tem uma câmera um picture in picture com a câmera externa eu posso colocar a câmera também do de novo do cockpit ou da torre tá vendo é uma coisa que não tem no flight simulator 2020 hein a sobre microsoft ó outra funcionalidade aqui do flight simulator 3.0 vocês poderiam colocar deixa eu tirar aqui ó uma pinha e agora aqui ó rapidamente mostrar pra vocês também aqui ó o menu dois é das câmeras né o três da envariamento quer dizer ó posso colocar as nuvens ó nuvens vou colocar a base dela vou colocar 1500 pés até 2000 pés e o tipo de novo eu vou colocar scattering 2 ó esse vai aparecer era pra ter aparecido deixa eu de novo aqui clouds é era pra ter aparecido hein galera vamos baixar então base vou pôr 1000 pés agora apareceu ó agora apareceu ó as nuvens aí ó ó que maravilha de nuvens é o que a gente tinha na época galera show hein haha e o dá pra colocar também de noite né time ó vou avançar ó por escuro 20 horas ó ó iluminação no painel galera que chique hein dá pra pôr estrelas também as estrelas já tá né as estrelas já tá aqui eu tiro que eu ponho galera pra época isso aqui era o flight simulator 2020 era 10 ó vou colocar também um pouco de vento vou colocar level 1 vou colocar o o top 1500 pés vou deixar 0 quer dizer desde o início direção vou colocar 150 velocidade colocar 30 nós vamos ver se afeta a nave vamos lá vamos decolar aqui com o flaps 2 ó aqui no solo não tá afetando né uma coisa que eu percebi aqui opa agora se é o vento aqui afetando é o vento isso aqui viu como ele jogou fora da pista o vento já tinha a física que o vento afetava também a nave que legal agora que eu percebi que o leme aqui ele vira junto com o aileron não tem como virar separadamente o leme e o aileron são travados juntos mas é fim aqui a gente tinha pra época né opa o que que é isso o que mais em cima aqui a gente controla o realismo o joystick na época eu tinha um joystick que ligava aqui um joystick tipo aquele de atare sabe que era a entrada serial dentro funcionava o som o ground texture tá off porque tá off pontos retângulos big retângulos o crash tá detect não mudou nada aqui não aqui é pra vocês serem agora as informações de navegação a gente vir aqui no 5 em nave ó aqui também dá pra você carregar cenário que legal piloto automático agora por exemplo a frequência de comunicação letra C aí eu sintonizaria aqui por exemplo em 1 acho que tem que apertar C né mais 1 mais a galera não sei mas aqui você digitaria frequência da comunicação navegação transponder tudo aqui ó tá vendo? tem uns códigos aqui ó pra digitar o 1 é o T mais 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 é isso transponder ó Fion tá vendo? que show galera traz muitas histórias Flight Simulator 3.0 muitas saudades bem nostálgico e aí o que vocês acharam do Flight Simulator 3.0 coloca aí nos comentários galera continuando nossa saga vamos agora aqui no primeiro jogo pra PC que eu joguei de carro Indianapolis é as 500 milhas em Indianapolis né novamente galera eu vou eu vou rodar isso lá no emulador pra ficar melhor pra mostrar pra vocês aqui no menu principal você pode fazer praticar fazer a Qualify que é a se qualificar pra corrida e já ir pra corrida direto vamos pra corrida direto aí você escolhe 10 voltas 30 60 ou as 200 voltas que são as 500 milhas de Indianapolis eu lembro na época eu cheguei a fazer as 200 voltas galera tem que ver que pareça vamos fazer aqui ó lá já começamos na corrida opa o box cara que legal galera acho que eu tô em última né é posição 33 o B breca aí você tem que programar a troca do pneu opa a troca do pneu combustível pra fazer as 500 milhas né Vamos ver se eu passo Já vou passar aqui 33 32 Nossa Uhul Bateu em mim, filha da mãe Nossa Nossa Tá feia Eu vou ter que entrar no box Vamos ver Bom Tá normal Eu não sei se ele simulava bem a parte de bater Vamos entrar no box aqui, galera Vai ter uma marcação aqui Que é o meu box, quer ver? Aqui, ó É uma resinha que eu passei, 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 passei Aí, ó Aqui, ó Olha lá, esse eu posso trocar combustível Ó, encher o tanque Trocar as... Encher o tanque, ó lá Mas vamos embora Ah, tem replay também, galera Olha, 3 sem querer aqui Que legal Não lembrava disso Vamos pro resumo e vamos embora Nossa, que legal, galera Olha a qualidade essa imagem, galera Mas era 3D, pelo menos, né? Alguém lembra desse jogo, galera? Coloca aí nos comentários Show, show, show Esse jogo também Califórnia, né? Muito legal, galera É um jogo de... Nossa, meu aqui é Iveja É um jogo que você comprava carros Você ia no... Você ia no... No classificados Comprava um carro Equipava ele E você ia apostando racha Corrida E juntando dinheiro assim Pra ir equipando melhor o seu carro E comprando outros carros, né? Muito show Você começa aqui nos classificados Primeira coisa que você tem que fazer É comprar um carro, né? Então, eu tô com 750 dólares Aqui tem alguns carros por 400 475 900 Eu vou comprar esse Dodge aqui, ó Confirmo Opa! E entra na garagem Aqui eu posso No motor Ajustar o motor, ó Tem que ficar na faixa vermelha Aliás, tá vendo? Posso trocar o carburador Com favor Tirando racha Indo pra... Na corrida Se eu ganhar Vou pegar dinheiro E vou melhorando o carro Compreendo outros carros A cor aqui dá pra mudar Vamos pôr aqui o azul Aqui tem o rádio que eu posso ligar Irritante, né? Aqui o classificados de novo Aqui eu troco os pneus Ah, transmissão também Aqui, ó Transmissão, tá vendo? Dá pra trocar Aqui tá caixa automática Dá pra pôr manual E aqui eu vou pra rua Vou lá num... Tinha uma lanchonete lá Estaciono Fico esperando o pessoal passar Tinha uma lanchonete lá Eu tô com 105 dólares Clica aqui Drag Race 50 doleta Ok, topou Bora E saiu na frente Saiu na frente, galera Ih, achou uma pegadão Ó, esse carro é muito ledo Cara, que legal Ah, vou passar sim Agora tá pegando Um abraço Uhul Ganhei, ganhei, ganhei 50 doleta Matou com 155 agora Ó, esse aqui, ó Road Race 25 Topou, topou Vambora Dá uma porradinha já, ó Deixei pra trás Ih, quer passar aí, ó Deixa não Que saudade desse jogo, galera E o objetivo é você melhorar no carro Até chegar, acho que no Corvette Que era o carro O melhor carro que tinha aqui Ganhei, mais 25 Opa, tem Saber disso não Não tinha curva aqui não Não lembrava disso Era muito legal Você ia trocar o motor Pegar o motor mais forte Era muito legal, galera Bom, deixa o cara pra trás Se você batesse o carro feio Você perde o carro Tá chegando Tá chegando, tá chegando, tá chegando Passou, passou, passou Caramba, galera Quase, hein Tá na minha cola aqui Ganhei, ganhei, ganhei Ganhei, ganhei Ufa 180 E por aí vai Aí, de novo Se você quiser a garagem Você volta pra garagem Com os classificados Vem aqui nas partes Dá pra comprar lá Motor V8 Ó, 350 dólares Transmissão Automática Manifold É muito legal Muito legal E por último Finalizando esse vídeo Vamos entrar no Windows 3.1 Se não me engano Esse Windows Não tinha nem rede Acho que o Windows 3.11 Que chegou com rede Ó, papel de parede Tijolinho, hein Já falei que esse mouse É muito bom de usar, né Não sei por que Não pegou Mouse e esfera Ó, já abriu jogos Por que será, né Vamos ver que jogo Tem aqui no Windows Paciência Minas Tetris Xadrez E Míssel Com paciência Clássico, né Deixa eu ver aqui Vamos ver Nossa Eu lembro desse fundo Aqui do baralho Galera Que legal Paciência Era um clássico Minas Também Quem jogou Muita Minas Aí, galera Coloca nos comentários Não gostava muito De jogo Olha lá Tetris O Tetris Joguei bastante Tetris É clássico Né, galera Tetris Clássico Joguei muito Também Fliperama Tetris Vocês lembram Nossa, tá jogando bem ruim Aqui, galera Nossa Tetris é um clássico Muito legal E o míssel Esse míssel Esse míssel aqui Também era legalzinho Galera Você tem que proteger As cidades Dos mísseis Míssel Ataque Tá vendo aqui, ó Aqui, aqui Nova York Washington Aqui, não sei Sabe aqui Buenos Aires Londres Paris E Moscou É, joguei muito Conforme você vai passando No nível, né Aqui, tá aqui Wave 1 A primeira leva Vou aumentando a velocidade Chega uma hora Que é muito rápido É legalzinho também Esse xadrez aqui Também é bem legal Ele é animado Essa coxa aqui Ele vai iniciar Fora do Windows, né Que era um programa Pelo DOS Pra quem não sabe O DOS Também é da Microsoft Não foi ela Que desenvolveu Ela comprou Olha aí O Battle Chess Nossa Eu lembro desse E é um xadrez animado Então eles guerreavam Assim os Os Tá sem som Que eu não sei porquê Mas era pra tá com som Então você Quer ver Eu vou tentar pegar um aqui Vou mostrar pra vocês Eles guerreando E cada Cada peça Esse aqui é o Bispo Tinha um jeito de Tinha uma animação De De guerrear Rainha também Era bem legal Eu vou matar um peão aqui Tá sem som Galera Não sei porquê O som tá on Acho que é A plaquinha de som Do computador Acho que parou de funcionar Ah não Tá funcionando lá Olha lá Eles guerrearam E tinha umas animações Bem legais Acho que era da rainha Era bem legal Vai matar o Bispo agora Era muito legal Vamos ver O que mais nós temos aqui No Windows 3.1 No acessórios Vamos ver Esse write aqui É tipo WordPad Que tem hoje No Windows O mais legal Era você Digitar Um texto E imprimir Na sua impressora Matricial Super silenciosa Vou colocar o áudio Pra vocês Olha pra digitar Como demora Galera Acho que se o Windows 3.1 Por um 286 Já era bem Pesado Demora até Pra digitar Pra aparecer Paintbrush Clássico Também Galera Vamos desenhar Aqui Porque é pesado Tá vendo Windows 3.1 Por um 286 Já é pesado Já era pesado Por vermelho Aqui Ó Ó Galera Aqui ó Desenhando Aqui ó Legal hein Nossa Saudades Bloco de notas Terminal Ué Achei que o 3.11 Que vinha com rede Acho que o 3.1 Já tinha rede Sim O meu computador Aqui não tinha Placa de rede Calculador Agenda Gravador Relógio Gerenciador Do objeto Mapa de caracteres Controlador de mídia Já tinha alguma coisa De mídia Campo minato Aqui também Não sei porquê Gravador de som O que mais Vamos ver aqui Jogo Já entrei Iniciar São os aplicativos Que são iniciados Aplicativos Vamos ver Light Simulator 3.0 Aqui tem uns Atalhos Do DOS Paintbrush Saia De que Não sei o que é 4 Pro Acho que era um Banco de dados O Lotus 123 É o que precede O Excel Nessa época Microsoft Não tinha lançado Office ainda Acho que esse Lotto Access System Também acho que É banco de dados E o WordStar Que precede O Word After Dark Que é After Dark Acho que é Para controlar Esses papéis De parede Som do Windows Acho que é isso Ou controlar Ele tinha O descanso de tela Acho que era isso É um aplicativo Para controlar Papel de parede Descanso de tela Aqui mais em principal Vamos ver Principal Painel de controle Gerenciador de arquivos Gerenciador de impressão Aria de transferência DOS Configurações Windows Editor PIF Que eu não sei o que é E é isso Tem muita coisa O Windows Era uma coisa Mais simples Né galera E galera Para desligar O computador A gente tinha que ter Um programinha Que é esse aqui Esse atalho Desligar o computador O que esse programa Fazia? Ele tirava A cabeça De leitura Do HD Ele recolhia Porque se você desligasse A cabeça de impressão No disco Se você balançasse O computador Essa cabeça Poderia apagar Os dados No HD Então era um programinha Que afastava A cabeça de impressão E você poderia Desligar Então vem aqui Desligar E faz isso Beleza galera Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Nostálgico Quero saber De você Qual foi Seu primeiro computador Qual jogo O aplicativo Marcou sua época Coloca aí nos comentários Não esqueça De dar o like Fortalece o canal Se você não é inscrito No canal Também se inscreva E ative o sininho De notificação Eu vou ficando por aqui Fique com Deus E até o próximo vídeo Valeu